A população de Hong Kong acusa o novo representante do governo central da China de ter sido escolhido a dedo pelos líderes do Partido Comunista em Pequim. Durante uma extenuante sessão no Conselho Legislativo de Hong Kong, Liung Chunying reconheceu as dificuldades que enfrenta atualmente, pedindo tempo ao público para resolver as coisas. Em uma atitude conciliadora, Liung Chunying prometeu a duplicação do bem-estar da população de baixa renda e de idosos, bem como medidas para enfrentar demandas crescentes por habitação. Os problemas aparecem em um momento complicado para o regime chinês. A situação traz à tona a desconfiança nutrida por muitos em Hong Kong de que o Partido Comunista está tentando ampliar sua influência na região. Hong Kong não pode mais escolher seus próprios representantes e as autoridades de Pequim têm adiado a implantação da democracia naquela região autônoma para 2017. A transição de poder que acontece na China, no final deste ano, pode ampliar ainda mais o desconforto na transição que ocorre em Hong Kong. São Paulo, Obrigado.